Olá, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, 10 de maio. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Daniela Almeida, que tem as informações direto do Palácio do Planalto. Daniela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a partir das 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto, e com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos. Às 11h da manhã, a presidenta vai receber o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Maurício Muniz. E hoje à tarde, às 3h, a presidenta vai participar da cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Jaime. Daniela, muito obrigado pelas informações. E o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff teve mais um capítulo. O presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, decidiu na madrugada desta terça-feira revogar a decisão que ele tinha proferido antes para tentar anular a sessão da Câmara que aprovou a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Os motivos não foram divulgados. E a presidenta Dilma Rousseff inaugurou ontem à noite o novo terminal do aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. As novas instalações substituem o terminal atual até o fim deste mês. Com o fim da obra, o aeroporto poderá receber 6,5 milhões de passageiros por ano. Em 2015, a demanda foi de mais de 3 milhões de viajantes. Ele agora está pronto para atender até 9,8 milhões de passageiros por ano. Isso significa ganhos de eficiência, conforto, dignidade e, sobretudo, o acesso ao resto do Brasil e do mundo e o resto do mundo e do Brasil aqui em Goiás, aqui em Goiânia. Universalizar a internet e aumentar a velocidade da banda fixa em todo o país. O Programa Nacional de Banda Larga vai atender 20 milhões de alunos de escolas públicas e rurais e conectar unidades do Minha Casa Minha Vida. O programa Brasil Inteligente planeja universalizar o uso da internet no país, aumentar a velocidade média dos acessos e utilizar a infraestrutura para modernizar serviços públicos, como educação e saúde. Hoje, 53% dos municípios têm fibra ótica. A meta do novo programa é elevar a tecnologia para 70% dos municípios brasileiros e elevar a cobertura de internet para 95% da população até 2018. Outra proposta é elevar a velocidade média das conexões atuais de 1 para 25 megabytes por segundo, com escolas servidas com 78 megabytes por segundo. O Brasil Inteligente também planeja atender 300 milhões de acessos na banda larga fixa e móvel, comparados com 206 milhões registrados em dezembro de 2015. O governo federal vai investir 500 milhões de reais em 2016, totalizando 2 bilhões de reais até 2019. Parte desses recursos serão destinados à pesquisa e inovação tecnológica, como o desenvolvimento do 5G, que vai conectar unidades do Minha Casa Minha Vida e atender 30 mil escolas públicas rurais e urbanas, beneficiando 20 milhões de alunos. Isso certamente vai fazer com que as nossas crianças possam ter a oportunidade de igualdade de acesso ao conhecimento, que a internet propicia isso. O Brasil Inteligente vai construir seis cabos submarinos que ligam o Brasil à África, Europa e os Estados Unidos e aumentam o fluxo de dados entre os continentes. Outra medida será o lançamento de um satélite, para atender demandas comerciais e fins militares. Onde não chegaremos com fibra óptica, chegaremos com satélite. O Rio de Janeiro já conta com um laboratório de ponta para a realização de testes anti-doping. Com equipamentos de última geração, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem deve realizar cerca de seis mil testes durante as Olimpíadas. Os atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro estão de olho neste laboratório. Aqui serão feitos todos os exames anti-dopagem dos competidores. Para que isso fosse possível, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem recebeu mais de R$ 74 milhões em equipamentos de última geração. O governo federal investiu também R$ 151 milhões na construção do prédio do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi instalado o laboratório que já faz análises de atletas que participam de eventos testes para as Olimpíadas e já recebeu mais de 2.500 amostras. Nunca nos faltou a certeza de que chegaríamos prontos aos Jogos com este laboratório, do que eu passei a chamar o Laboratório de Cinema. É um laboratório preparado, espetacular e que desfruta hoje da absoluta confiança do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Paralímpico Internacional, da Agência Mundial de Dopagem e, sobretudo, de nós, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que somos os grandes usuários. Durante os Jogos, o laboratório vai funcionar 24 horas todos os dias da semana. Mais de 6 mil exames de dopagem devem ser feitos enquanto durarem as competições. E o legado dos Jogos vai ficar para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Sabemos que o Rio de Janeiro é o maior beneficiado de todos os investimentos provenientes dos Jogos Olímpicos, seja os investimentos na área de infraestrutura, que efetivamente estão mudando a cidade do Rio de Janeiro, os investimentos esportivos, os investimentos em educação, em pesquisa. E esse aqui, esse laboratório, no meu entender, é uma amostra daquilo que nós vamos deixar de legado para o país. Então, o Brasil sai de uma política, de uma ideia de Controle de Dopagem, que é um exame de urina pós-jogo de futebol, e entra dentro do que há de mais moderno nessa área, com pessoas especializadas, com uma instituição especializada. Agora nós vamos ter um tribunal especializado para julgar os casos de Dopem. Então, o Brasil faz uma grande modernização institucional, que é, obviamente, acompanhada por uma grande revolução dos recursos humanos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho